E aí pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo. Nós estamos aqui no Honda Civic e vamos dar uma dica para vocês sobre GNV. Nós temos aqui o nosso marcador de GNV, onde marca as famosas bolinhas do GNV. E eu vou ensinar vocês a fazer a aferição desse marcador de GNV. Porque quando a gente compra o carro e faz a instalação de GNV, geralmente a programação que vem para acender a bolinha de reserva, que é a bolinha vermelha, é uma marcação que quando ela acende ainda tem bastante GNV no cilindro. Aí você fica achando que o seu carro gasta pouco, porque você chega aqui, vê o GNV acabar com a bolinha vermelha e você já corre logo para abastecer, quando na verdade ainda tem bastante GNV no seu cilindro. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Você vai vir aqui na frente e vai fazer a regulagem aqui no manômetro. Porque o manômetro tem aqui em cima, deixa eu mudar de posição para ficar melhor de ver, esse circuito eletrônico aqui dentro. Como é que ele funciona? Ele funciona à base de infravermelho. Ele tem um LED infravermelho no meio e tem quatro LEDs infravermelhos de frente para ele, que são respectivo às bolinhas do LED, às bolinhas do marcador lá dentro. Então quando o GNV é instalado, essa peça vem regulada de uma maneira para acender a bolinha vermelha. Quando esse ponteiro aqui do manômetro chegar aqui, deixa eu limpar aqui para vocês verem que está um pouco sujo, chegar aqui no 50. Quando ele estiver marcando 50, ele acende a bolinha vermelha lá dentro. Aí o que acontece? Você ainda teria aqui um quarto do GNV, porque o GNV vai até 200. Às vezes passa um pouquinho. 50 geralmente é um quarto. Quer dizer, seria uma bolinha verde ainda. Daria para você andar bastante até acender a bolinha vermelha. E o que a gente faz? A gente regula isso daqui para ele acender mais ou menos no 25, que seria o intervalo entre o 50 e o zero aqui. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso simplesmente mexendo isso daqui para um lado e para o outro. Porque quando a gente mexe, o circuito eletrônico muda a sua posição em relação ao ponteiro. E aí ele muda a marcação do GNV lá dentro. Eu vou pendurar a câmera no tripé e vou mostrar para vocês. Eu vou mexer aqui e vocês vão ver lá dentro a marcação do GNV aumentar e diminuir. Antes de eu mexer lá para você ver o marcador aumentar e diminuir aqui, eu tenho que falar o porquê de você fazer isso. Eu acho que eu já falei antes, não me recordo. É para você não ter aquela sensação de que o seu gás está gastando rápido. Por exemplo, você bota gás, vai usando, usando e logo acende a bolinha vermelha. Desse jeito, a sua bolinha vermelha vai demorar um pouco mais para acender. Lógico que depois que ela acender, você vai ter menos combustível para você rodar. Então você vai ter que chegar mais rápido no posto para abastecer. Mas isso não é problema, certo? Porque o carro é bicombustível. Se o GNV acabar, você para no primeiro posto de GNV para abastecer, usando a gasolina que você vai ter no tanque. Então vamos lá. Vou prender a câmera no tripé aqui agora. Vou mexer lá e vocês vão ver aqui a marcação subir e descer. Então, podem começar a observar. A gente girando o reloginho no sentido horário, a marcação vai diminuir, certo? Ó, podem ver que eu estou girando no sentido horário e a marcação vai começar a diminuir. Vamos ver como é que está. Tá vendo? Já diminuiu duas bolinhas aqui. Se eu continuar girando, ele vai acender a bolinha vermelha. Já vai acender a bolinha vermelha. Deixa eu girar mais um pouco. Pronto, ó. Agora a gente tem a bolinha vermelha. Se eu girar no sentido anti-horário, a marcação vai voltar a subir. Observem só. Tá vendo que a marcação está subindo? Eu vou rodar até colocar ele totalmente cheio. Voltar mais um pouco e ele vai marcar cheio. Tá vendo só? Ele vai marcar um cilindro cheio. Entendeu? Então agora eu vou voltar na marcação que estava. E está na mesma marcação que estava antes. Agora eu vou ensinar para vocês qual o momento que você deve mexer no reloginho ali para fazer a aferição do seu marcador de GNV. E aí, beleza, né? Eu já ensinei vocês como alterar o valor da marcação de GNV aqui. Então, em que momento que você deve fazer isso? Você vai usar o seu carro normalmente. Você vai andar com o carro. Quando ele acender aqui a luzinha vermelha da reserva, se você puder parar, é melhor você fazer nesse exato momento. Aí você vai parar, vai vir aqui, no reloginho e vai girar ele no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Aí você gira um pouquinho, volta ali dentro, certo? E vê se a luzinha verde vai acender. Aí você gira um pouquinho, né? Vai lá dentro ver se a luzinha verde acendeu. No momento que a luzinha verde acendeu, você deixa aqui e continua a andar com o carro. No momento que a bolinha vermelha acender novamente, você vem aqui e dá uma olhada. Você faz isso até você ver que o ponteiro acenda a luzinha vermelha mais ou menos nesse intervalo, no meio desse intervalo aqui do 50 e do 0. Que aí você vai estar marcando mais ou menos 25 a 30 bar de pressão no seu GNV para quando a bolinha vermelha acender. E aí você vai estar aferindo mais precisamente o marcador de GNV do seu carro. Então era isso aí. Essa dica do canal Faça Você Mesmo para vocês. Esse aqui é o nosso Honda Civic que todo mundo conhece, sempre aparece aí. Se você quiser ver mais vídeos sobre ele e sobre GNV, eu vou deixar uma playlist na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai aparecer um card aqui em cima onde você pode clicar também e ver aí outros vídeos de Honda Civic e sobre GNV que a gente tem aí no canal. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu até o final e um abraço e até o nosso próximo vídeo.